Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos com a aprovação da MP 1006 ou mais precisamente do Projeto de Lei de Conversão 2 barra 2021, haverá algumas mudanças na concessão do auxílio-doença pelo INSS. Vejam, de acordo com a MP aprovada ontem pelo Senado Federal, o INSS pode conceder o auxílio-doença mediante apresentação de atestado médico e de documentos complementares. Neste caso, esses documentos serão elencados em ato posteriormente. De acordo com a lei atual, é preciso passar por perícia para ter o benefício. A aprovação da MP 1006 fez modificações na concessão do auxílio-doença. Vejam que só vale para auxílio-doença. Essa dispensa, ou seja, a dispensa da perícia médica, tem caráter excepcional e vai até o dia 31 de dezembro deste ano. E a duração do benefício por incapacidade temporária dele resultante não terá duração superior a 90 dias. Então, o que vai acontecer? O cidadão pode enviar o atestado médico ao INSS, sem ser necessário que o cidadão passe pela perícia médica. Porém, este auxílio-doença não pode durar mais que 90 dias. Abro aspas. Ao possibilitar a concessão do auxílio-doença por meio da apresentação do atestado médico que comprove a doença, a medida provisória vai na linha de enfrentamento. Uma medida de proteção social durante a pandemia da Covid-19. Fecho aspas. Foi o que disse o senador Marcos Rogério Dudem de Roraima ao elogiar o texto. Então, como vocês puderam ver, é um ganho para os segurados do INSS que estão solicitando o auxílio-doença e esperam pela perícia médica. Neste caso, o INSS vai aceitar tão somente o atestado médico. E por três meses o cidadão receberá o auxílio-doença. Vejam que é um ganho, porque ainda há no país muitos segurados, muitos trabalhadores que estão aguardando a perícia médica para terem os seus benefícios de auxílio-doença. Vejam que este projeto autoriza o INSS a conceder o auxílio-doença, mediante a apresentação de atestado médico e de documentos complementares. Esses documentos complementares serão elencados em ato posteriormente. O INSS vai editar um texto dizendo quais são esses documentos que, junto com o atestado médico, dará direito ao auxílio-doença ao segurado do INSS. Realmente é uma boa notícia, porque vai diminuir um pouco a fila de espera por concessões de auxílio-doença no INSS. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Muito obrigado a todos.